Fala gurizada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo é aquela lista gostosa de boas opções pra você imitar na 19ª rodada. Só lembrando que as nossas pontuações parciais da 18ª rodada estão aqui do lado, o Boleiragem Oficial tirando 64,91 e o Legendário Iten lá do outro lado tirando 69,47 e ainda falta jogar o Ayrton Lucas. Aqui em cima está o somatório dessas duas pontuações com as pontuações anteriores. E só lembrando galera, essas parciais podem sofrer alteração porque o mercado ainda não abriu pra próxima rodada. Só um recadinho antes da gente partir pra nossa lista de boas opções, eu quero te convidar a fazer parte do nosso programa de associados. A gente tá com uma promoção bem legal pro segundo turno e eu convido vocês a darem uma olhada. Tem lista de estatísticas, live, time do Legendário Iten e tudo mais. É isso galera. E também pessoal, no final desse vídeo tem o nosso time base pra rodada. Aquele time na qual você pode se basear pra imitar na 19ª rodada. E sem mais delongas, bora pra nossa lista de boas opções. Chegando aqui nos goleiros galera, vamos falar sobre a nossa terceira opção que é o goleiro Cássio. Decepcionou uma galera enorme na última rodada pela derrota contra a Chapecoense. Nesse jogo da 19ª rodada, enfrenta o Grêmio em casa. É um jogo bem complicado para o Corinthians. Provavelmente na próxima rodada as equipes não devem poupar. E se poupar é uma ou duas porque agora vai voltar a sequência do Brasileirão. E eu creio que o Grêmio irá sim com a equipe titular e o Cássio será bem exigido. E o Cássio esse ano, querendo ou não, apesar das falhas, está sendo uma das referências do Corinthians. Principalmente jogando em casa. Então é um jogo bem interessante para o Cássio na próxima rodada. Segunda opção temos aqui o goleiro Fábio. Provavelmente o Cruzeiro voltará a jogar com a sua equipe titular. Mas se não jogar, temos também o goleiro Rafael com uma excelente opção. O Bahia jogando fora de casa é um time que deixa a desejar na parte defensiva. Mas na parte ofensiva costuma incomodar. Então o goleiro Fábio é uma boa para SG. E também é um goleiro bom para defesa difícil. É uma ótima opção para a rodada. E a nossa primeira opção para o gol é o goleirão Marcelo Lomba. Enfrenta o Paraná, o fragilizado Paraná. Que jogando fora de casa não costuma oferecer perigo à zaga adversária. Então o Marcelo Lomba é quase uma certeza de SG. Eu acho muito difícil o Marcelo Lomba ser exigido nesse jogo. E é um jogador de segurança para a rodada. Então temos aí o Marcelo Lomba como a nossa primeira opção indicada para goleiro. E bora para a lateral. Chegando aqui na lateral pessoal, temos de cara, já vamos falar direto desse mito, que é o Pikachu. Apesar do Vasco não ter feito um bom jogo contra o Palmeiras, o Pikachu também, a nota dele não foi tão alta. Mas o próximo jogo é Vasco e Ceará. Então o Pikachu certamente tem que estar no seu time. Jogador que tem uma qualidade ofensiva muito grande. É o cara que vem fazendo gol no time do Vasco. Está num momento muito bom. Está arriscando muito de fora da área. É um dos principais jogadores do Brasileirão. E certamente é unânime para a 19ª rodada. Temos aqui do lado também o lateral Egídio. Provavelmente o Cruzeiro irá voltar com a equipe titular. Vamos ficar de olho nas notícias, porque o Mano Menezes é um treinador que gosta de mesclar um pouco. Gosta de poupar bastante. Mas como eu disse, com a volta da sequência do Brasileirão, as equipes devem parar de poupar aí. Então vamos ficar de olho nas notícias do Cruzeiro. Mas se o Egídio jogar, é uma excelente opção para a rodada. Para finalizar, galera, temos o King, Reinaldo. São Paulo está voando esse ano. Apesar da Chapecoense não ser um time que tem um histórico de dar tanta roubada de bola. Um histórico de lateral ser bom contra eles. Mas a gente tem a Lei do Ex-Clube, galera. A Lei do Ex-Clube esse ano está pegando. Diego Souza marcou. Temos o Henrique Donato que marcou. O Ricardo Oliveira marcou. Só nessa última rodada. Muita Lei do Ex. Então, eu creio também que a Lei do Ex pode funcionar com o Reinaldo. O SG do São Paulo é bem viável de acontecer. Apesar da Chapecoense gostar de aprontar. Mas o São Paulo está com uma defesa bem consistente. Levou gol contra o Sport numa falha. Mas eu creio que o SG do São Paulo para essa próxima rodada é bem certo. Reinaldo é um lateral que apoia muito ao ataque. E certamente é uma boa opção para a 19ª rodada. Bora para a zaga. Na zaga, galera, já temos de cara aqui, já vamos falar dele, Victor Cuesta. Vamos ficar de olho se ele vai jogar contra o Paraná. Ele estava se recuperando de uma lesão, algum desconforto que ele teve. Então, vamos ficar de olho se ele vai jogar. Se jogar, não dá para deixar de fora do seu time. Assim como o Pikachu, o Internacional tem um jogo muito bom para a SG. O Paraná, como eu disse quando falei sobre o Marcelo Lomba, raramente incomoda a defesa adversária. Então, o Victor Cuesta deve ter um jogo tranquilo aí e vai roubar a bola. Porque quando o Paraná provavelmente vai jogar no contra-ataque, jogado em velocidade. E o Victor Cuesta é um cara que sai muito para dar combate e assim ele faz muita roubada de bola. É, sem dúvida, a melhor opção para zagueiro se ele jogar. Temos também como terceira opção seu companheiro de zaga, Rodrigo Moledo. Ótimo jogo para a defesa do Inter. Tanto se fechar com a dobradinha do Inter na defesa é uma boa. Porque são dois jogadores muito bons de jogada aérea. Então, pode ser que tenha uma surpresa aí de um golzinho de brinde com o SG do Inter. Também colocamos aqui como nossa segunda opção, Dedé. Vamos ficar de olho no mesmo caso do Egídio, se o Dedé vai jogar. Mas, como eu disse, o Bahia não costuma fazer bons jogos quando joga fora de casa. E o Cruzeiro jogando em casa tem um fator casa muito forte. Então, o Dedé, cara de cartola, rouba muita bola, tem uma jogada aérea sensacional. E, sem dúvida, está aí na lista de melhores opções para a zaga. E, bora para o nosso meio de campo. Chegando aqui no meio de campo, galera, já vamos falar sobre o nosso querido Patrick. Mito de cartola, jogador de confiança de muita gente. Tem um jogo muito bom na parte ofensiva, quanto em roubada de bola. E, sem dúvida, é unânime para esse jogo. O Patrick tem que estar no seu time. Coloquei como segunda opção, Andrei. Apesar do jogo contra o Palmeiras não ter sido um jogo bom. E, também, o jogo do São Paulo, como a gente havia afirmado que não era bom para o Andrei. Jogando em casa, as coisas mudam. E, fora também, que o Ceará é um time que gosta de ceder RB. Sem dúvida, o Andrei é uma excelente opção para a rodada. Fica de olho no Andrei. Separamos também Nenê, como terceira opção. Marcou contra o Esporte. Fez um excelente jogo. E o cara comanda o meio de campo do São Paulo. Jogando contra a Chape, eu creio que o São Paulo irá, assim, dominar o meio de campo. E o Nenê é um cara que gosta de arriscar muito de fora da área. Tem uma bola parada muito boa. E, se rolar um pênalti, é ele que bate. Então, primeiro colocado é o São Paulo. Está fazendo um campeonato excepcional. E o Nenê está comandando o time. Jogando contra o Chapecoense, que, jogando fora de casa, não costuma, assim, ter grandes resultados. O Nenê pode surpreender. Colocamos ele como a nossa terceira melhor opção da rodada. Beleza, galera? Bora para o ataque. Chegando aqui no ataque, galera, já vamos falar sobre o Nico Lopes. O Nico Lopes, excelente opção para a rodada. Internacional contra o Paraná, sem dúvida, o Inter é o grande favorito da rodada. E o Nico Lopes, para mim, é meu preferido no ataque do Inter. É um jogador decisivo, dá combate, gosta de roubar a bola, finalizar bem de fora da área. É um jogador que incomoda a defesa. E, sem dúvida, é a nossa melhor opção para a rodada, que a gente indica. Depois, temos a dupla do Santos. Tanto o Rodrigo, quanto o Gabigol, quanto o Bruno Henrique, também eu coloco aqui nessa lista. O Santos, o forte do Santos esse ano está sendo o fator aí, o fator Vila Belmiro. Enfrenta o esporte que vem fragilizado, teve demissão. Demissão, não. O treinador Claudinei pediu demissão. O time vai vir aí como interino, provavelmente. Então, o fator forte do Santos é a casa e o esporte vem fragilizado. Depois da volta da Copa, o esporte ainda não se encaixou. E o Santos, com certeza, sem dúvida, na parte ofensiva, é uma das grandes apostas aí da rodada. Tanto fechar com dupla de ataque do Santos para essa é uma excelente opção. E é isso, galera. Fechamos aqui a nossa lista de boas opções. Bora agora para o nosso time base da rodada. Chegamos aqui na nossa escalação base. Eu acho que não tem muito o que comentar sobre essa equipe, porque ao longo da lista de boas opções, eu creio que eu já devo ter comentado sobre esses jogadores todos. Beleza, galera? Se gostou desse vídeo, deixa aquele joinha maroto. Se inscreve no canal e venha fazer parte dessa família. Fica de olho aqui no canal que vai sair mais escalações com uma escalação final para a rodada. Então, fica de olho e venha mitar com a gente. Até o próximo vídeo, rapaziada. E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus